Oi pessoal, meu nome é Aline Vieira, sou dermatologista e hoje vou falar com vocês sobre um assunto que nem é tão comentado, que é o envelhecimento das mãos. Muitas pessoas esquecem das mãos, tratam o rosto, tratam o corpo e esquecem das mãos. E as mãos elas denotam também envelhecimento, quando você vai cumprimentar uma pessoa, experimentar um anel bonito ou até mostrar para alguém, enfim, a pessoa logo entrega a idade pelas mãos, então a mão tem que ter os seus cuidados também. Então como que a gente pode tratar as mãos? Muitas pessoas sofrem com o envelhecimento das mãos, pode ser por causa de manchas devido a exposição solar prolongada, desde pequenininho, sem proteção e acaba criando umas melanoses, que são umas manchinhas, que parecem umas pintinhas marrons no dorso da mão. Além disso, ocorre uma atrofia do tecido conjuntivo, do tecido de gordura e os tendões ficam aparentes, a pele mais fininha, mais enrugadinha, desidratada. Então a gente hoje está aqui para tentar esclarecer e ajudar um pouquinho com o que pode ser feito para melhorar e deixar as mãos mais novas, mais bonitas. Enfim, a primeira coisa que deve ser feita é avaliar qual é o problema. Então o que está acontecendo com a sua mão? A pele está muito fina? A pele está desidratada? A pele está manchada? Há uma perda de volume na mão? Então identificado o problema a gente vai combater direto nele. E assim a gente consegue eliminar a causa e ter uma resposta boa em termos de resultado. Na maioria das vezes a pele vai ficando mais fininha e há uma perda de volume. Com um procedimento simples e rápido a gente consegue repor esse volume que é através do preenchimento do dorso das mãos. A gente consegue fazer isso de forma bem simples. Não é dolorido. A gente faz através de uma anestesia local. Utiliza uma cânula e distribui o volume por todo o dorso e todas as áreas que ocorreram essa perda. Isso pode ser feito com ácido hialurônico e um outro material que eu gosto muito, que eu acho que dá um resultado muito bom, é a hidroxapatita de cálcio. Então com uma sessão a gente consegue repor esse volume e as mãos ganham bastante em idade, digamos assim. Você fica aparentando estar com as mãos mais jovens e muitas vezes que combina melhor com o seu rosto ou com o seu tipo de vida. Então é muito importante observar e ver se já está na hora de tratar. Além disso, uma queixa também muito pertinente, muito frequente, são as manchinhas no dorso da mão. Que a gente também pode tirar através de aplicação de laser ou luz pulsada, dependendo da avaliação do médico. Essas manchinhas a gente queima elas e elas em um período de aproximadamente 5 dias, elas caem, desaparecem e a aparência fica mais clara e mais jovem. Além disso, se você sofre com a pele fininha, não é uma perda de volume, mas a pele está enrugadinha, fininha, com umas linhas finas no dorso, a gente também pode repor essa hidratação através de um ácido hialurônico com uma partícula bem pequena e a gente coloca algumas gotinhas desse ácido hialurônico e com isso melhora a hidratação, melhora o visto das mãos. Eu espero ter ajudado vocês. Meu nome é Aline Vieira, eu estou à disposição. Se tiverem mais alguma dúvida, é só perguntar por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma